A vítima pudesse entregar o seu patrimônio E nessa questão também de ontem, nós sabemos Como o próprio coronel falou, não precisa o criminoso apertar o gatilho O policial que está no período doutor Minha obra não é ser imortal, coisa que não sou Mas é ser eterno E eu não sou eterno Do ponto de vista religioso, eu sou na obra que deixo Naquilo que ajudei a fazer naquela cidade, naquela família Não confunda importante com famoso Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama E tem muita gente que é absolutamente famosa E não tem a menor importância Uma pessoa importante é aquela que faz falta